Fala galera! Beleza? Olá a vocês, e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft Nossa linda maravilha série de Minecraft com mods no Minecraft com vocês Com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil No vídeo de hoje, mas gente linda, nós vamos atrás da espada de dano infinito A mesma espada de Dark Link lá que eu não tinha? Não, mas ela me lembra um pouquinho, então eu gosto E basicamente é uma espada muito daora, por causa que ela vai vir com dano base Vamos supor que de 10, e com o tempo eu posso subir ela até o infinito Então, vai ser uma coisa bem legal, porque a gente pode fazer mais vídeos subindo o dano dela E hoje a gente vai deixar uma com ele bem daora Mas antes, gostaria de lembrar vocês que estão tendo 2 vídeos todos os dias no canal Então se você quer que saia mais um vídeo ainda hoje, basta você deixar aí, deixar o gostei e se inscrever no canal Porque todo vídeo que bate 30 mil gosteis, sai um segundo vídeo no dia Então, o primeiro vídeo é às 11, que é esse que você tá vendo Se ele tiver 30 mil gosteis, sai o segundo, que é às 5 da tarde Então, aproveita e ativa o sininho e se inscreve no canal pra você receber quando o vídeo sair, fechou? E comenta aí, lá já Bom, no último vídeo pra cá, que a gente vem gravando da espada Eu ando farmando muito marrom, tanto que eu já tenho 6.198 E isso é uma coisa muito legal, porque pra fazer as nossas espadas, a gente vai precisar de 5 mil de marrom, se eu não me engano Ou 10 mil, vamos dizer que seja 5 mil Porém, marrom é tipo uma magia, e a gente tem muita magia, sabe por quê? Porque nós temos uma moto roxa em casa Ah, Lajota, não tem nada a ver, o que que tem? O que que tem? Eu quero mostrar minha moto roxa Galera, ó, minha moto roxa Vocês querem empinar, gente? Ó Ó, galera, vou empinar aqui na casa do Bruninho, ó Mano, é muito da hora a motinha É muito da hora a motinha Por falar nisso, eu tenho que trocar o motor dela pra motor de diamante depois Só que vamos ver isso pra outra hora, porque agora não vale a pena Eu fiz o motor de ouro, por causa que ele tinha aceleração maior Só que no final, não muda muita coisa O de diamante acaba sendo melhor Ah, verdade Eu tô com um item novo no meu inventário Um item bem legal Interessante Uma arma de longa distância Eu fiz junto com o menino Apu Eu vou mostrar pra vocês aí Eu fazendo esses itens com a Apu e com o Delete Foi bem legal Seguinte, Lajota Você tem que me explicar Por que raios você guarda a moto dentro de casa Do lado da cama ainda Mano, você nunca viu aqueles caras Que compram a moto E ficam tão felizes que dormem com ela? Primeira noite eu dormi com a minha moto E tirei foto minha dormindo com ela Enfim, eu vim pegar a linha aqui, ó Muito obrigado Muito obrigado, valeu Linha pra quê? Não, ó, eu tô querendo fazer uma arma Pra mim derrotar o próximo boss da Twilight Inclusive eu vim falar contigo justamente Porque você tava na mesma empreitada que eu, né? Quero Então vem comigo, vem cá Chega aí Lg, a arma que eu pretendo fazer Pra derrotar o Urgech O próximo boss da Twilight É um bodoque, mano Você sabe o que é um bodoque? Eu jogo com Mining em português, cara Eu não sei isso Não, mas é que bodoque Eu não sei Eu acho que é uma gíria do sul, velho É o Stiling, mano Ah, esse eu conheço Stilinguinho, né? Lachiquinho Tá É, então Só que não é esse aqui que a gente usa não, Lg É um diferenciado Inclusive, mano Eu acho que vai ser a arma mais forte que você vai ter É, eu tô fazendo os diagramas aqui Porque esse é um item do mod chamado Silent Gear Você manja? Uh, eu tô ligado Eu não mexi com ele Por causa que eu não entendi muito bem Mas é um mod interessante, né? Só que agora a gente vai ter que ir atrás dos materiais pra fazer Ah, opa Ô, que visita boa O que vocês precisam? Você tá afim de ganhar um bodoque? Ah, mas eu já tenho um Stilinguinho aqui, ó Mas esse aí não taca pedra, não O que a gente vai fazer é tacar pedra, Delet Sério? Pedra na cabra Nossa, eu ajudo pra fazer sim, ó Ajuda, então Aí, ó Consegui, mano Tamo com as duas ligas de material pra poder fazer o diagrama da parte de cima do Stilinguinho, véi Eu vou fazer um pra cada um aí pra vocês poderem dar uma analisada Parece um chifre, né? Parece um chifre, né? Primeira parte que a gente já fez O que a gente vai fazer agora é o cabo Porque não tem cabo, né, mano? É, é Enfim, ó Fiz aqui a barrinha pra todo mundo Pega todo mundo aí a outra peça Que diferente Só que o bodoque não vai funcionar sem corda, né, galera? Uhum Preciso da corda também, meu Deus Nossa Meu Deus, é maior que o negócio inteiro Mano, com isso Vocês basicamente estão com todos os materiais Vocês já podem juntar, ó Coloca lá, bonitinho Do lado de nós Nossa, eu não consegui ir Tá na mão, velho Budocão, véi Stilingu, hein Fiz aqui, ó O martelinho E ele vai servir unicamente e exclusivamente pra poder fazer pedra, velho Olha isso, mano Na moral Ah, chega aqui, galera Vamos começar a dar os upgrades nele pra vocês verem o quão boladão eles vão ficar É, bora lá, bora lá Aqui, ó, galera Chega aí Quem que é bom de mira? Vai lá, Adlete Faz as honras Mano, eu jogava bastante isso aqui Vamos ver, ó Ele vai errar Vai lá, vamos ver Ô, ô, acertou Mano, tá dando 26 de dano Já é hit kill no player, véi Bom, o próximo upgrade que a gente vai fazer precisa de netherita Por acaso você tem netherita, Adlete? Não tenho, véi Não me nerei Opa, eu vou ter É barra? Ó, tá aí as três barrinhas Mano, como vocês puderam ver O bodoque, ele tem um cooldown pra gente carregar ele, né? Uhum, uhum Então, se eu falar pra vocês que dá pra gente encantar o bodoque agora Meu Deus do céu, mano Power 5 E com um quick draw, que é aquele encantamento da besta Pra carregar mais rápido e dar mais dano Tá, aí entrou o bagulho Mas qual é a chance de a gente pegar o encantamento que a gente quer de primeira, cara? Então, na bancada de encantamentos normal do Minecraft, seria difícil Se eu não tivesse a bancada do Eidolon Vem comigo Tá bom, tô sozinho agora sem os meninos Por causa que eu bagulharam o vídeo do Apu Então vocês querem ver como que faz tudo O processo por teres tudo Passem lá pra ajudar o Mano Poo Porém, ele me deixou ficar aqui pra encantar o meu xilinguinho Pra encantar ele, eu vou usar o mod do Eidolon Que tem um spawner aqui Eu vou fazer uma mini magia Que é com duas deadstone e um bone meal Taca fogo aqui Espera subir E ele vai derrotar todos os zumbis Olha só A gente vem aqui Tampa o spawner dele E com isso a gente pegou 25 soul shards Ah, Lajota Mas pra quem que serve o soul shard? Aqui tem uma mesa de encantamentos do Eidolon É um mod muito legal Mas eu não quis mexer nele por agora Quem sabe no futuro Nele Quando você coloca o bagulho pra encantar Ele mostra o que vai aparecer Então vamos escolher o que? Vamos escolher um Um replenish 1 Não sei o que que é Durabilidade é bom Accelerate é bom E quick draw Que era o encantamento que a gente mais precisava E bom A gente já encantou ele com tudo isso Mas vamos pegar mais XP E encantar um pouquinho mais Calma aí Beleza galera Peguei mais alguns aqui Porém ainda falta XP E mais coisinhas desse daqui Então eu vou farmar Até não faltar mais nada Pra encantar E eu volto E foi Depois de um bom tempinho Terminamos o nosso estilinguinho Não Pra vocês verem aqui Que o nosso bagulho tá doido Ó Vamos achar um dummy Vamos atirar um negócio nele aqui Se não me engano Mano a galera tinha dummy tudo E sumiu o dummy de todo mundo Se fala pra puta Tem um dummy Calma aí Vamos ver Aqui ó Ele tem um dummy Saca só O dano do estilinguinho do pai 70 71 agora Então O pai tá on O único problema É que uma estilinguinha não tem infinidade Então eu vou Tirar todos os encantamentos depois E colocar de infinidade Pra ver no que dá Porém Agora o que a gente vai fazer É pegar a nossa Calibur Que é a nossa espada dos deuses Que a gente nem usou tanto ela Por causa que eu nem queria ficar com ela E nós vamos dar upgrade Pra nossa espada Morgana Que é uma espada maligna E muito forte Bom Pra fazer ela Eu vou precisar de osso Tomara que esses 9D E vamos precisar achar um lobo Então vamos pra Lajota Lajota Exploration Que lá é um local bom Pra ter essas coisas né Tá bom Estamos numa área diferenciada Agora a única coisa Que a gente tem que fazer É basicamente Achar um lobo Na real Talvez tenha o riso De a gente burlar Esse sistema lá em casa Calma aí Deixa eu tentar Se eu não me engano Eu tenho um item do Dungeons Que ele faz spawnar um lobo Se eu conseguir derrotar O meu próprio lobo Na teoria vai funcionar Então vamos testar Lobos aqui Domei ele E na teoria Agora eu pego a Morgana Conseguimos Foi mais fácil do que eu pensei Na real Eu usei muito cérebro pra isso Basicamente A gente literalmente Correu a nossa espada O que a gente devia ter feito Na realidade É ter ido atrás de um lobinho Tomado ele E depois ter atacado ele Porque pra conseguir a Morgana A gente precisa derrotar Um lobo amigo nosso Que na casa É o melhor amigo do homem Porém Graças ao Dungeon Gears E aí O nosso incrível cérebro gigantesco A gente burlou esse sistema Apenas spawnando um cachorrinho Na hora domesticada O problema é A nossa Morgana Está fraca Ela está dando Como vocês podem ver 7 de dano 7.7 de dano Não é nada Só que tem um jeitinho Pra aumentar o dano dela Calma aí Bom O primeiro é encantando ela Porém Eu não vou encantar ela ainda Ó Tem um waypoint pra lá Que pode ter uma coisa interessante Então Pera aí Pera aí Que por enquanto Isso aqui não passa De uma espada Bonita Porém Que tem 7 de dano E a gente definitivamente Não quer uma espada De 7 de dano Estamos quase chegando Volta a 300 blocos Estamos pertinho 200 Cento e pouco Ali tem uma coisa O que tem aqui Vamos ver Aqui tem outra coisa Tá Vamos pra aquela coisa ali Porque é ela que a gente quer Bom Eu não sei se eu cheguei A explicar pra vocês Porém A nossa espada Morgana Está com 7 de dano Correto Porém Se eu vier aqui Nesse aldeãozinho bonito Agora Ela tem 7.2 Vocês viram esse ataque Que eu fiz E atualmente O dano da minha Morgana Já está em 9.4 Então basicamente Ela é uma espada Que pega vidas inocentes No caso de aldeões E toda vez que eu derroto Um aumenta o dano Dela própria Então O que impede a gente De não ir atrás De um mod de magia Diferente E fazer Um spawner de aldeões Por exemplo Porque agora A gente está com 9.6 De dano E está demorando Um pouquinho Para encher Então se a gente pudesse Fazer um spawner E deixar essa espada Inquebrável Ia ser um pouco interessante Não ia? Gente Eu estava dando uma explorada Aqui para achar Mais negócios daquele E acabei que eu achei Essa dungeon aqui Ah É do Killer Bunny Agora vai ser mais fácil Derrotar ele Olha ele ali Vocês lembram A dificuldade que eu passei Da primeira vez Para derrotar ele? Tá Derrotei Todos os Esqueletos Ele está levando dano Prontinho Foi dois hits dele E ainda por cima Quando ele me ataca Eu ganho regeneração Agora Esse daqui é aquela dungeon Normal de descer É Que já chama Vila NPC Mas não rola Vamos continuar explorando Um pouquinho mais Na real Andamos 20 blocos Eu acho que eu achei Tem uma construção estranha aqui Eu não sei se é uma vila De NPC normal É uma vila diferenciada Eu diria Beleza gente Estou aqui em mais uma vilita Vai ser a última Que eu vou explorar por agora Por causa que depois Eu faço uma farm De onde vocês quiserem Que eu deixe minha espada Com dano infinito Tá Só um testezinho aqui Eu estou com 168 Não gostou nada Gente Olha que da hora O poder especial da minha espada Vou criar um buraco negro aqui Eu acho que eu não tenho Mana o suficiente Ah não vai dar não Bom Levando em conta Que eu tinha 5 mil de mana E agora não tem nada Eu estou entendendo Que essa espada aqui Ela precisa de mana Para evoluir Então por agora Eu tenho a espada das trevas Com o dano limitado Porém Se vocês quiserem ver Ela com o dano infinito Que pode ser 100 200 100 400 Mas eu sei que ela chega Até 10 mil Suave Mais que isso Eu não sei Deixa eu gostar do vídeo Se inscreva no canal E comentem aí Que é muito importante Se esse vídeo chegar A 15 mil comentários Comenta o que você quiser Eu vou saber Que você quer Que eu chegue a espada De dano infinito Então comenta aí Se inscreva no canal E eu vejo vocês amanhã É isso É nóis Falou E Ah E ela está com 9.6 de dano Relaxa Que dá para subir muito mais Enfim Falou E aí E aí E aí Amém.